Porque, apesar desse parecer ser feito, eu assumi com o meu, mas Alexandre, que é meu companheiro e amigo há mais de 30 anos, de militância na área ambiental, deu contribuições decisivas na análise anterior para que o documento ficasse mais enriquecido. Então, a verdade é Alexandre pela contribuição essencial para esse documento de Capulho. O segundo é o seguinte, aqui a gente vai usar os termos chamados de impessoabilidade, imparcialidade, moralidade e legalidade. A gente não está dizendo que ninguém aqui é imparcial, ninguém é imoral, ninguém é ilegal, a gente está falando do processo como um todo. A gente não está fazendo referência a pessoas físicas para ninguém levar para o lado pessoal. A discussão aqui é que o projeto apertado ao Concema e os termos que a gente usa em relação ao processo constituiu-se aqui no Concema, com relação a esse processo, tá? E o terceiro é o seguinte, a gente tem que é fundamental todo o trabalho na área de educação ambiental. Eu trabalho há 32 anos na CBRH, já passei por várias experiências com colegas na área de educação ambiental. Conheço todas as camas históricas que o CBRH tem na área de educação ambiental. Conheço a partir da prefeitura, onde consegui trabalhar com Xenaína. A luta do pessoal militante na área de educação ambiental, quando eu trabalho nesse setor, lá na prefeitura. Então, aqui não há questionamento da importância ou não de um trabalho na área de educação ambiental. Aqui há o questionamento de um processo apresentado ao Conselho, onde nós, conselheiros, temos que marciar de critérios concretos da lei para avaliar o processo. Não nos estamos discutindo aqui se o processo, se o projeto é bom ou não na área de educação ambiental. Ok, gente? Ok, gente. Ok, gente. Então, iniciando, esse parecer, eu represento o curso de carros trabalhadores públicos da cultura e do meio ambiente e o Sintap aqui no Conselho, a gente tem um acento, o nome é Atenir, para quem não me conhece. A gente recebeu uma carta de consulta via e-mail no dia 30 de agosto de 2019. Todos nós, como conselheiros, devemos ter repetido esse dia, pela eficiência do trabalho de Xamir e sua equipe, essa carta de consulta para o e-mail. A gente sempre tem a contribuição de Xamir e das meninas, e certamente todo mundo que abriu sua caixa de e-mail tinha essa carta de consulta lá para ser analisada. No dia 30 de agosto, houve essa reunião aqui, a primeira reunião que escreveu essa questão, onde nós apresentamos o nosso pedido de vista a partir da reunião que foi distribuída aqui. No dia 4, a SEMAS encaminhou para o sindicato, o protocolo está no sindicato, certo, o projeto com a análise de nada da SEMAS. E no dia 4 e 5, os aparecentes internos, externos, foram encaminhados via e-mail. Eu recebi o via e-mail. Aqui, não vou atentar, porque Inamara já falou, o texto atual e a resolução do Concema, que faz referência a essa questão, que legisla essa questão e a partir do qual nós intervimos nos passear para a condição aqui. Está aqui também, já foi falado, só para ressaltar que o processo, se inicia, qualquer processo apresentado ao SEMAS, seja a forma que for, se inicia-se com a carta de consulta e, a partir dessa carta de consulta, encerrou todo o processo até chegar ao projeto e ser lançado aqui, no pleno do Concema. A resolução, 499, que foi aprovada por nós, conselheiros. Quando falo nós, não somos nós, nós estamos aqui hoje, mas quem nos representava naquela época. E está todas essas informações, que vai do detalhamento do processo, carta de consulta, tudo mais, para ter chegado até a federação do Concema. O que estamos tratando no Concema? Temos duas questões para pensar aqui. Cumprimentos burocráticos, mero formalismo. Cumprimento de normas. As normas, certo, têm que ser cumpridas aqui. É bom, eu acho que é o nosso grande contrato aqui no Concema, não é saber se o projeto é bom ou ruim, é saber se o processo cumpre as normas que são estabelecidas. Os conselheiros têm uma instituição imparcialidade em normas. Não, e se o projeto A é bom, custa, é bom para um grupo de pessoas ou não. Cumprimento. E a questão da legalidade, imparcialidade e pessoalidade. O que é isso? Conta a senhora. Esse daqui é todo o risco que ele deveria decidir para a região do dia 30, que não foi. Já está pacificado aqui que não foi. O que foi, tem, que os conselheiros foram a carta de consulta. Não foi um projeto. Então, o SEMAS não cumpriu esse risco para a região do dia 30. O que é que a gente está colocando como principal questão? Lógico, como a Inamalha colocou aí, a gente sabe que a proponente do projeto é a CBRH. Está em todos os documentos aí, que está na mão de todo mundo. E a gente não questiona isso. Mas só que a SEMAS está diretamente envolvido nesse processo. Tem interesse nesse processo. Inclusive, a Inamalha defende o projeto com toda a eficiência. Então, a SEMAS está envolvida no processo. Não só como parceira, mas diretamente do processo. Essa é a grande questão desse processo. a SEMAS, que é o ouro gestor ou enferma, ao mesmo tempo, tem interesse direto nesse processo. Será que isso é correto? Esta é a questão que eu coloco como principal questão que você tem a patente aqui. não adianta dizer que não nos documentem a CBRH. Logo, na AIT, a CBRH tem que pedir recurso ou enferma. Não está escrito lá. A CBRH não pode pedir. Mas a gente sabe que nesse processo aí, nesse projeto aí, a CBRH está direta, a CBRH está diretamente envolvida. Participa da inauguração. Sustiu na CBRH essa ideia. O recurso vai ser usado para implementar o projeto do governo e a CBRH ser o principal elemento do governo na área do ambiente. é correto e depois a própria CBRH vai pegar esse projeto e vai ter um assalto na presença dos contas tribunais. Será que é correto? Será que é certo? É imparcial? É legal? Como pensar, gente? Então, essas aqui, que estão aí no documento que vocês receberam, são as questões que a gente coloca. O corpo tem que estar sem a patente do projeto. A gente tem esses princípios aqui da impensabilidade, da moralidade, da imparcialidade nas questões públicas. Lógico, eu vou repetir, aqui não está se aparecendo um projeto se é bom ou se é ruim para o Estado de Jerruboco. Está se aparecendo esse processo aqui no Conselho. Então, o decreto estadual indica preliminares as sete fitas tanto pela SEMAS como pelo SEMAS antes de aprovar recurso proxeto com o recurso do SEMAS. A SEMAS teria que elaborar uma proposta de orçamento anual. Está lá na legislação. Certo? E tem que reformar periodicamente ao Conselho sobre os grupos e recursos. Também está lá. e no caso do Conselho Passa aí, Adjana. Passa aí. E no caso do Conselho certo. O anterior. Está aqui. De tudo está aqui esse rito que tem que ser seguido com nós antes de aprovar o projeto. Definir inteiros para nascer três regras de projetos que nós não vissemos. Estabelecer prioridade para atendimento de projetos que não vissemos. aprovador da fabricação de recursos que não vissemos. E ali que tudo mais discutir porque foi em 2013 aprovado o último projeto com recursos ou seja seis anos atrás. Há seis anos esse conselho não discute a liberação de recursos que pelo menos eu estou em 2014 e não me lembro em uma reunião que há havido discussão sobre essa questão. aqui eu tomei a liberdade de ler o projeto apesar de entender que no caso a discussão tem aqui no conselho mas aí eu pergunto quantas e quais escolas possuem projeto de educação ambiental? A gente está criando uma plataforma para o Estado todo. Hoje qual é a diferença de escola que já tem um projeto? será que a gente sabe? Segundo quais as dificuldades encontradas nesses projetos? Eu tomei a liberdade de conversar com alguns companheiros meus de movimento que ensinam escola de referência escola de termo integral e nenhum deles me informaram que acha projeto implantado em atamento todos colocam dificuldade para implantar projeto a gente está querendo uma plataforma para botar os projetos das escolas e as escolas colocam que tem dificuldade para implantar esses projetos parece assim gente uma pessoa ou uma mulher que se casava aí vai na loja compra roupa vai no salão de festa aloca o salão de festa só com detalhes ele não sabe com quem vai se casar ele não sabe não tem nem o que vai se casar ainda vai se aprorou a roupa e se alocou o salão para você a festa a gente está criando uma plataforma que a gente não sabe nem o que é de quem foi no estado de Pernambuco com relação à situação ambiental o que é que tem? não foi apresentado aqui esses recursos financeiros disponibilizados ou previstos para apoiar esses projetos qual a metodologia para implantar esses projetos? certo? qual a capacitação que você fica do pessoal que te sente? e essa equipe da CBRK SEMA partor de rão limitada em número de pessoas como faz acompanhar em consultor e apalhar esses cocheiros com outras atividades em mil aí do fora e estou registrando no final que não foi habilitada nenhuma declaração oficial da educação da Secretaria da Educação sobre o projeto o parecer para eliminar da CEMAS para mim está prejudicado porque como a gente está visto nesse documento existe uma subordinação vinculação da CBRK a CEMAS e o interesse e o informe para a CEMAS do projeto então para mim o parecer para a CEMAS estaria prejudicado certo? no parecer a gente está discutindo a plataforma capital aí o palácio da CEMAS sonhou parar quando fala dessa plataforma o restitutivo é no projeto ambiente mais mas o que nos cabe aqui avaliar é o projeto da plataforma nós estamos discutindo aqui no erro projeto de educação ambiente mais é o projeto da plataforma certo? desde a contribuição para a gerente de educação ambiental e participou da elaboração do projeto aí eu vou colocar aqui que peripisifite responsabilidade e parciabilidade e que essa análise preliminar foi registrada do sistema eletrônico de informação do Estado às de 60 e 55 do dia a dia ou seja depois da reunião como você já registrar os países externos estão aí colocados eu não vou questionar para esse externo até porque um ele tem que me arruçou pra lá e ela tem sido minha diretora foi minha professora do Estado e minha orientadora aí eu não tenho condição de chegar e questionar uma pessoa que me orientou do Estado sobre o que ela escreveu ali mas só detalhe aqui as questões que eles colocaram o que ela escreveu ali tentará equipe local e estrutura informática eventuar parceria com o adversário do Estado realizar parceria com a prevenção do Recife ampliar o conlogan para tesouro mesmo e articular o uso dos softwares livres desenvolvido pela federal eu não sei como isso aqui é no repartimento do custo do projeto mas no documento do professor Alex está lá colocado isso vou passar então então concluindo eu defendo a reprovação do crochê pelo Concema caso o governo queira marquinha de votação diante a subordação e vinculação da CBRK Zemas e pelo envolvimento e interesse da Zemas com o Prochê que era ao mesmo tempo fazer análise aprovação acompanhamento e pressão de contos do Prochê então a CBRK tem duas participações está diretamente com o Vita e depois passa analisar acompanhar e afaliar e afaliçar aliás a prestação de contas para mim isso é preocupante para mim isso é a questão principal desse projeto que não podemos aprovar certo votação outra questão que impede é a gente cumprir aquele ritmo que eu falei lá atrás tanto da CEMAS quanto do Concema e está determinado aí na legislação antes de discutir o projeto a gente necessitaria cumprir aquele ritmo e finalmente duas recomendações que eu estou passando aqui até nas sugestões de Alexandre Moura a primeira a gente aqui no Concema fique compactuado e qualquer projeto com recurso da FEMAS eu chegue aqui tem um projeto concluído e custa para ser existente como está na norma seguia a norma e o segundo é a gente fazer uma revisão urgente buscando evitar distorções como essa que a CBRK apresenta um projeto para o FEMAS que eu acho que é totalmente distorçante distorçante com tudo que a gente está vendo tá então foi esse parecer que eu enabolei e que deixo uma apreciação com vocês muito obrigado Temos aqui dois inscritos começando com o doutor Arthur bom dia eu tenho uma lida aqui no seu relatório na verdade não mudei a minha opinião em relação a última reunião até me acrescentou algumas coisas porque teve possibilidade aqui de uma informação que foi dada na Carta de Consumo que em 2004 já houve um pedido de plataforma digital aqui está dizendo apesar do registro contido tanto a Carta de Consumo como o projeto de plataforma digital de educação que em 2004 ocorreu já em uma liberação anterior de recursos do fundo do CPRH está aqui está no seu relatório pronto então foi liberado tá certo então o Conselho já liberou recursos para uma ação semelhante a que está sendo feita agora certo então anteriormente nós como você colocou ali o Conselho nós fazemos parte mesmo de quem resolveu anteriormente que faz parte do Conselho então existe a previsão legal para isso está certo a gente sabe de 2004 para 2019 são 15 anos se a gente falar em plataforma digital isso é jurado está certo está diferente então não teria por que não se fazer uma nova plataforma uma nova tentativa de melhorar o o serviço de educação em relação ao meio ambiente então não vejo está certo que me perdoe mas não vejo nenhuma imoralidade impessoalidade nem imparcialidade em relação ao projeto primeiro projeto do CPRH querendo ou não o SEMAS o CPRH é ligado a SEMAS isso aí é pacífico está certo mas que na verdade quem vai aprovar as contas em relação do Prima não é o SEMAS não é o Tribunal de Contas o Tribunal de Contas é quem vai analisar tudo que foi utilizado está certo em relação a esse projeto então não vejo qual é o problema de moralidade imparcialidade em relação a isso está certo nós temos que pensar eu estou aqui você está aqui há muito mais tempo eu estou aqui há dois anos mas acho que a gente precisa ter ações para resolver a coisa e não atravacar nós temos recursos que desde 2013 estão parados recursos que já poderiam ter sido utilizados não só pelo CPRH pela SEMAS com qualquer outra entidade que não traz ao Concema essa utilização e a gente fica simplesmente esperando isso é culpa nossa também isso é culpa nossa que a gente não agiliza esse tipo de tudo então eu acho que pelo que você colocou ali parabenizo pelas suas colocações a sua preocupação agora não vejo dentro do seu parecer nenhuma relação a uma falta de moralidade ao que está sendo feito está certo eu acho que o projeto está exposto isso vai ser foi a primeiro momento do projeto você disse se a gente vai casar não pode não sabe nem quem é a noiva não vai responder a gente também não pode fazer isso a gente tem que primeiro saber se aqui vai poder aprovar o recurso e ele puder fazer o projeto então eu acho que a coisa está sendo feita dentro de uma realidade de como deve acontecer então eu particularmente continuo com o meu entendimento está certo que parabenizei da última vez que não tinha visto até agora nenhum projeto em relação a isso em relação a usar esse orçamento esse recurso do FEMO que a gente tem tanta coisa para fazer tem 2 milhões e 300 parados e a gente simplesmente fica esperando o que eu não sei está certo então eu sou da opinião de que deve ser aprovado o projeto bom dia abraço secretário meu amigo já minha paz Rafael e demais colegas eu não estive na reunião até eu sou suplente estou aqui representando a secretaria de defesa e movimento agrário logo realmente também o seu trabalho um trabalho profundo conheço o seu esforço e a dedicação agora como gestor público nós não podemos deixar e reconhecer a importância do trabalho de educação principalmente educação ambiental onde tem uma parceria muito forte da secretaria de educação então eu como gestor eu digo que não tenho a menor dificuldade de perceber nenhum tipo de falta de transparência no projeto desse tipo como o colega aqui falou primeiro pela capacidade das pessoas que emitiram esses parecidos eu sou membro do conselho superior da faceta e sei realmente que não é fácil essa turma aprovar o projeto então você vê realmente a importância de você ser analisado pelo membro do conselho da faceta onde eu faço parte do conselho então outra coisa que eu ia falar que ele já falou não é a CEMAS que vai analisar a prestação de contas eles vão fazer a prestação de contas isso vai para o tribunal de contas do estado e já tem parecer prévio da PGE então não vejo a menor dificuldade ao contrário louvo muito a CEMAS e a CTA por trocar e cada vez mais aperfeiçoar o futuro nosso que é a questão ambiental Alexandre eu faço uma escrita a CEMAS 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 a questão da discussão sobre o conteúdo dos objetivos e resultados esperados do projeto eu acho que não é a discussão e isso a gente está discutindo um ponto hoje que tem desdobramentos que já tiveram desdobramentos anteriores desde o momento em que a CBRH melhor assim como inclusive pediu recursos para estruturar comprar pinólogos e coisas mais e esse questionamento veio naquela ocasião também atômico então fica muito difícil a gente falar em todas essas questões de transparência se a gente não priorizar o que tem já regimentado quando fala ali na possibilidade do convento aquilo tem uma abertura de interpretações grande a firmar convênios com outras instituições estaduais pode ser de outras naturezas e não apresentação de projetos ali é uma brecha que se dá o que a gente está trazendo ao conselho como instância máxima da discussão da política ambiental é a possibilidade de um aprimoramento para que certas coisas para o nosso entendimento de distorções e falando de distorções administrativas não são distorções das intencionalidades trazidas aqui pelo projeto pela SEMES para que a gente aprimore lamento bastante e aí são essas coisas que a Demi também trouxe na sua apresentação que o regimento fala de um escalonamento de prioridades para serem cumpridas feitas realizações para objetivamente atender essas prioridades aí eu trouxe na outra reunião temos trazido outras prioridades não é trazido a cada reunião são reuniões passadas que tem tudo recomendado como pauta de reuniões pauta de deliberações e eu trouxe a última por exemplo a prioridade zero zero é os macacos barígados são 12 animais os únicos animais geneticamente oriundos que estão a marca de 100 hectares tem um plano emergencial e a SEMES não trouxe a prioridade de um plano emergencial para uma discussão aqui a primeira reunião aqui tivemos que discutir modalidades de representação de entidades ambientalistas de bom SEMA para que a gente é assustador a essa falta de visão de priorização do secretário eu gostaria muito que isso fosse atendido de forma muito pacífica numa paz mas assim tem hora que fica desesperador essa condução que a SEMA traz a gente não está dizendo que o projeto de educação ambiental não seja bom necessário em que pese as considerações diferentes mas não é dessa forma que deve ser conduzida a reunião do conselho e ninguém aqui quer impedir que isso se realize mas por exemplo por que não aí eu trago como sugestão como uma recomendação como uma proposta por que não pegarmos esse escopo aqui secretário já uma base brasileira se perregar e secretária executiva em Namara por que não pegarmos esse projeto num escopo que já está montado e colocar ele em edital simples isso aí a gente passaria a ter uma concorrência correta aberta para que outras instituições pudessem executar o que a SEMAS vai executar e a gente passaria por essa fase aprimoraríamos os procedimentos do regimento do fundo então essa é uma das propostas que eu trago aqui a colocação desse formato de estudo do jeito que está no edital e abertura de concorrência por enquanto é isso obrigado na verdade eu não vejo não tenho nenhuma preocupação porque acho que essa instituição é um grande exemplo da transparência do processo nós não poderíamos simplesmente idosos o que está acontecendo é a CPRH faz uma carta conjunta para a utilização de recursos do fundo de 300 reais são projetos que nós temos de educação ambiental e como você falou está aqui um artigo do nosso regimento o artigo 76 tem uma das prioridades está a educação ambiental e divulgação colocada no artigo 76 então nós estamos descompetecidos agora temos outros trabalhos se não me engano na semana na última reunião na última reunião foi feita aqui uma pauta onde você inclusive colocou essas questões dos macacos e outros assuntos que são de interesse nosso e discutir mas veja em momento em momento algum nós aqui escondemos que tanto as CEPAS como o CPRH estão trabalhando juntos nós queremos montar o sistema ambiental do estado de Pernambuco e para isso nós estamos trabalhando juntos sim estamos escondendo isso não certo e havíamos a possibilidade de buscar recursos onde estava lá recursos que estão há mais de 7 ou 8 anos parados e a gente inclusive com essa apresentação objetiva também estimular mais entidades para que elas possam apresentar projetos também dessa natureza que vão ser discutidos aqui que vão ser avaliados aqui e que vai ser decidido que a gente continua nesse processo ou não essa é a questão que nós estamos fazendo aqui então eu não vejo nenhum problema de falta de ética ou alguma questão que venha a macular a qualidade do projeto certo porque o que está se fazendo aqui é levar a educação ambiental para todo o estado do terreno há pouco eu apresentei aqui o filme da Mata da Pimenteira lá em Serra Calhada tem um trabalho extraordinário das pessoas do entorno da Pimenteira uma sinergia extraordinária com a unidade de conservação mas a gente precisa levar mais nós temos 86 nesse estado todo mundo a grande maioria não tem nenhum plano de manejo e a gente precisa caminhar e um dos instrumentos que a gente tem para poder chegar para poder que as pessoas até do próprio município saibam que aquela unidade de conservação existe e de que forma a gente vai trabalhar para conservar para manter para poder conviver com o desenvolvimento e as questões econômicas locais é exatamente esse de levar e trazer e a questão que vai decidir aqui é o conselho para avaliar a qualidade do projeto que é viável que o fundo libere esse recurso para que a gente possa encaminhar esse projeto e aí mais uma vez de momento algum tá certo nós aqui escondemos acho que em todas as reuniões são dito aqui que o tema de CQRH somos um só porque as nossas equipes são muito pequenas e nós queremos fazer o efeito multiplicador para que a gente possa realmente as equipes construir projetos que sejam interessantes eficazes para que a gente possa levar adiante e fazer exatamente o inverso que a gente está vendo hoje no desmonte que está vendo no sistema meio ambiente nacional Chamei um ajudinho aqui para ficar o microfone Bom dia eu sou Vanessa Selva representante da Universidade Federal de Pernambuco e eu assisto sobre o projeto eu sou mais do que a favor sou uma batalhadora de muitos anos sobre a educação ambiental aqui em Pernambuco e sou a favor e votaria a favor do projeto e da liberação dos recursos mas confesso que fiquei em dúvida e eu peço esclarecimentos sobre o que o ADMI expõe então em nenhum momento ele questionou o projeto o projeto foi bem avaliado inclusive são meus colegas do meu programa de pós-graduação em desenvolvimento meio ambiente e li os pareceres que vocês nos enviaram então eu entendi perfeitamente que o que eles estão questionando não é o projeto sou a favor e tudo mais mas me ficou uma dúvida e aí eu pediria para algum esclarecimento até para não ficar à vontade para votar se há alguma irregularidade do ponto de vista do processo que a questão aqui ele colocou foi o processo se há alguma irregularidade no processo e se há como podemos resolver para que as coisas possam acontecer e o projeto ser aprovado muito bem Marice antes de fazer antes de passar para os demais inscritos aí eu gostaria de esclarecer e responder aqui que eu acho que fica mais tranquilo fiz aqui algumas considerações se puder inclusive voltar aquelas questões ali eu anotei aqui e aí fica tudo respondido e acho que ajuda o entendimento dos conselheiros a primeira questão é acho que o papel do conselho é de fato de fiscalizar a atuação do poder público também além obviamente de estimular de formular e de cobrar do poder público aquilo que é a aplicação e a efetivação da política e de fato o conselheiro Ademir Damião ele tinha razão no sentido de que deveria ter sido enviado antes da aprovação os pareceres nós checamos isso e isso foi devidamente sanado de fato constava no passo a passo que para aprovação deveria acontecer o envio do formulário antes da votação como a votação não aconteceu e a votação é hoje os pareceres foram enviados antes da votação nós informamos nós pegamos o detalhamento de todas as questões ali levantadas e ali colocadas o questionamento o questionamento é não foi não havia o parecer o parecer do técnico etc não necessariamente até precisa ser da FASEP não pode ser da instituição proponente mas nós procuramos a FASEP e nós sanamos porque os pareceres que tinham eram da nossa própria equipe era aquilo que tinha sido tratado junto exatamente então os pareceres externos foi o único quesito que não estava na verdade neste passo a passo e isso foi rigorosamente sanado então portanto não existe nenhuma ilegalidade na utilização desse recurso pela CPRH não existe nenhuma vedação e isso já aconteceu anteriormente então não existe irregularidade neste quesito essa é uma questão importante que a gente agradece ao conselheiro Ademir por ter chamado a atenção da questão e isso foi sanado isso foi rigorosamente sanado essa é a primeira questão que eu queria agradecer ao conselheiro e isso foi resolvido estabelecimento de prioridades ele questiona estabelecimento de prioridades isso está posto já foi informado aqui educação ambiental era uma das prioridades inclusive o questionamento do Alexandre sobre isso que está sendo trazido aqui a pauta na verdade a pauta da educação ambiental foi das sugestões estabelecidas e indicadas pelos conselheiros para serem trazidos para este debate então não questionemos pois a importância de tratar no âmbito deste conselho a educação ambiental para nós nós entendemos isso como prioridade nós entendemos que isso está colocado na legislação que está na legislação do Fema então assim a utilização desse recurso para a educação ambiental o fato de estarmos nós debatendo a educação ambiental eu reputo isso como tema da maior relevância aí vamos aqui para o questionamento sobre o fato da última utilização ter sido em 2013 Damião eu também gostaria de saber porque é que desde 2013 esse recurso não é utilizado eu acho e aí eu concordo com o doutor Arthur isso é responsabilidade de todos que compõem esse conselho nós chegamos agora e estamos interessados em utilizar esse recurso para a política ambiental do estado de Pernambuco deixar este recurso dormindo numa conta bancária enquanto não executamos a política para mim é um erro e eu acho todos nós somos responsáveis para a utilização dos recursos públicos com prioridade para aquilo que são as ações necessárias à política ambiental em nosso estado ele pergunta sobre o fato das escolas realizarem ou não programas de educação ambiental existe uma obrigatoriedade posta pela lei de diretrizes e bases posta pela política nacional de educação ambiental de execução em todas as escolas de trabalhos de educação ambiental isso e aí os professores daqui da área já vi alguns ali balançando a cabeça e concordando este é um assunto interdisciplinar que as escolas já tem a obrigação de executar nós temos aprovado o nosso plano nosso programa de educação ambiental do estado de Pernambuco que foi inclusive submetido a um trabalho de consulta pública que passou por várias instâncias etc e tal e lá consta este trabalho de educação ambiental no ambiente formal e no ambiente informal a proposta deste projeto é a gente estimular para que este trabalho que já deve ser executado ele seja apoiado ele seja emulado ele tenha recursos que as equipes nas escolas elas recebam conteúdo que elas recebam estímulo para o desenvolvimento desse tipo de projeto então eu estou entendendo que a gente cumpre aquilo que é estabelecido na legislação estadual e nacional e a gente apoia um trabalho que já precisa ser já é um compromisso de todos os professores isso é parte do conteúdo interdisciplinar então o que acontece é nem sempre tem recurso para grandes ações mas em todas as escolas em alguns momentos em medidas diferentes este trabalho é executado o que a gente quer é dar visibilidade ao trabalho o que a gente quer é fazer chegar os professores principalmente aqueles que estão em escolas mais distantes que não contam com a facilidade do conteúdo para que a gente possa disponibilizar e apoiar este trabalho então o que a gente quer com este projeto é vencer as dificuldades existentes apontadas aqui pelo conselheiro Ademir Damião ele pergunta se a equipe será capaz de monitorar o programa ora a nossa proposta de buscar uma plataforma digital é permitir a EPIC as condições do monitoramento desse trabalho e a gente tem uma equipe pequena vamos buscar uma solução digital que nos permita isso este é o nosso desafio este é o nosso objetivo este é o nosso empenho a gente quer executar a gente quer ampliar a gente quer dar efetividade a uma política pública é claro que a gente precisa aprimorar os instrumentos inclusive do ponto de vista do tema e aquilo que é a legislação tanto que quando este tema foi apresentado lá atrás vocês precisam se recordar nós remetemos para a Câmara Normativa a proposta de discussão de um novo regimento interno de uma nova legislação isso tem sido reiterado às vezes apresentado aqui e já tem uma agenda marcada deste Concema para debate apresentação deliberação sobre a legislação relacionada ao Conselho Estadual do Meio Ambiente e que nós aproveitamos na Câmara Normativa para apresentar o debate também sobre o FEMA já que o FEMA é parte deste Conselho então eu entendo que a questão do aprimoramento dos instrumentos nós teremos a oportunidade aqui muito em breve em data já marcada por este Conselho para que a gente trate o aprimoramento do Fundo Estadual do Meio Ambiente que está desatualizado sim e tem dificuldade sim e que a gente precisa destravar e que a gente precisa corrigir então eu queria que vocês conselheiros na verdade apostassem naquilo que é o desejo dessa gestão de fazer valer uma política de educação ambiental quero dizer que eu sou entusiasta desse projeto Alexandre e Ademir porque eu acho que todos nós devemos ser eu acho que o papel das pessoas que atuam aqui é serem militantes da causa ambiental eu acho que nós não devemos aqui estranhar o desejo de quem quer fazer eu acho que a gente não deve repelir aquele que se apresenta para dizer vamos fazer um trabalho sério grande necessário de educação ambiental eu acho que a gente tem que colocar aqui é para pôr em movimento é para vencer os obstáculos é para corrigir o que está errado e a gente votar para funcionar agora se a gente bota dificuldade na frente aí realmente eu não sei exatamente qual é o problema porque assim uma coisa é a gente fiscalizar buscar o cumprimento ok nós agradecemos acho que está correto parecer necessário de uma instituição externa acho que não poderíamos buscar os melhores pareceristas para apoiar este trabalho eu quero não ser sanada eu perguntaria aos senhores se assim estão esclarecidos se a gente pode fazer avançar esta política ambiental temos a inscrição aqui de Ademir e Alexandre sempre eu fiz a instigada pela primeira e por outro e por Arthur antes de imaginar a coisa é o seguinte ninguém aqui eu já falei antes eu não sou contra o projeto de educação ambiental nenhum deles está ali Lúcia Maria que foi minha é minha amiga foi minha amiga minha companheira e foi colega da CPRK antes começou a falar em educação ambiental em Pernambuco Lúcia está ali junto com Pedro de Braga junto com Estela é o Thalia que eu estava em fama eu podia ser uma camada de chefe que trabalhou na CPRK e que muitas vezes eu estava junto com o pessoal em ações de educação ambiental então como técnico da CPRK que eu estava na área de lixo e sempre estava com as meninas com o pessoal lá no Falkon popular de educação ambiental uma chamada muito fácil estava em Xanaína que eu trabalhei na prefeitura de Recife eu era gerente fui diretor da Timan na época que eu comprei no Recife e Xanaína foi concursada e estou lá em 2009 e sempre contou minha participação meu apoio nas instituições de educação ambiental está ali França está ali minha amiga também minha colega do CPRK que gerenciou pela educação ambiental hoje sabe do apoio do sindicato que está aí para estar e a gente também então aqui não está se discutindo qualidade da educação ambiental também discordo também a gente está sendo contra por conta a gente não está sendo contra por conta o que a gente está discutindo aqui são processos e Chalma acabou de falar o presidente do CPRK acabou de falar que a SEMAS e o CPRK atuam junto e na maioria não nega isso ou seja a SEMAS nessa questão está com papel tudo pro gê a gente está a gente está votando aqui contra esse restrito que a gente a proposta a SEMAS porque lógico vai para o tribunal de contas sabemos que faz mas a SEMAS vai ter o aval de baixo a SEMAS tem que estar escrita aqui que a SEMAS tem que estar avaliada no processo inicialmente gente é isso que a gente vai votar aqui é isso que a gente está votando a SEMAS é uma executora do projeto e ao mesmo tempo é a fiscalizadora do projeto é correndo isso não é de um projeto ou é de um processo Alexandre Bora Davi bom ele aí eu acho que o questionamento sobre a postura de militância eu acho que aqui não se duvida da competência e do papel das instituições aqui principalmente das entidades não governamentais estamos tendo na nossa estrada mais de 30 no caso Davi mais de 30 anos de percurso e fazendo uma militância aguerrida dessa forma acompanhando inclusive não só esse conselho como outros conselhos mas eu não vou me alugar porque eu acho que as palavras de Ademir e os iniciais nossos já foram trazidas mas queria fazer só simplesmente uma pergunta e uma resposta também direta porque a CEMAS e a CPRH não optam ou não optaram por um edital bom dia a todos meu nome é Silda eu sou da Secretaria da Educação primeiramente eu gostaria de agradecer a Ademir porque eu acho que usei bem os protocolos os encaminhamentos como deve tá dando um pouco todo mundo ou bem? eu acho que é de todos nós né mas eu digo aqui a transparência a gente tem que buscar sempre isso isso é salutar no processo democrático e eu tenho certeza que o fato de ter apresentado o projeto antes e esse alerta dele foi muito positivo e pelas palavras de Namara realmente agora já foi sonado eu acho que a gente tá trabalhando por uma calma só só fazendo alguns pequenos desentendimentos transformados mas nós estamos indo numa mesma direção todo mundo aqui quer educação ambiental gostado a gente tá precisando avançar sim faz tempo que a gente tá precisando me preocupou muito esse recurso parado eu queria só perguntar em Namara que na outra vez ela colocou eu não me lembro bem o detalhamento em relação a questão do elital você explicou que tinha três empresas algo assim a gente tá sempre garantindo porque na comunicação eu sei que tem pessoas novas aqui hoje né e algumas informações que nós discutimos na outra reunião não estão sendo postas aqui então sempre nesse norte da transparência explicar o que você disse na outra vez que o gente eu eu passo logo as explicações ou posso logo aqui as explicações para poder ser rápida vamos lá é por que não um edital na verdade esse tipo de contratação que a gente tá apontando aqui vai ter justamente uma manifestação de interesse coordenada pelo porto digital quem é que mais atua e conhece o trabalho nessa área de tecnologia como é que funciona eu apresentei isso com mais detalhe na semana na reunião passada o porto digital já fez com o ministério público e fez com o tribunal de contas então através do porto digital o porto digital ajuda no desenho daquilo que seria a nossa necessidade o nosso problema e lança e aciona aquilo que são as empresas desenvolvedoras e lança isso publicamente para quem apresentar a melhor proposta então a nossa ideia era a gente buscar um trabalho de excelência a ideia é que a gente conte com uma plataforma que seja o mais avançada possível já que a gente tá pretendendo progredir para dos 67 mil alunos chegar até os 700 mil alunos a ideia é que a gente tenha um projeto robusto então a gente foi buscar aquilo que é a instituição que é o grande patrimônio de Pernambuco e do Recife que se chama Porto Digital este diálogo foi estabelecido a gente inclusive nas conversas também interagimos com a Universidade Federal de Pernambuco junto com o Centro de Informática com o professor Alexan que já nos apresentou inclusive algumas possibilidades de plataforma e de CPT e debate acerca disso então nós precisamos buscar quem atua com excelência nesta área a proposta aqui é feito o repasse nós conseguindo a gente conseguindo a aprovação a liberação deste recurso esta contratação é feita pela CPRH de uma plataforma a partir de uma manifestação de interesse e uma edital qual a minha apresentação aí que ali tem vai ter o ajudá-lo então eu acho que é muito importante a gente esclarecer que nós estamos exatamente copiando que os dois principais órgãos de controle do estado de Pernambuco estão fazendo já estão executando é o Tribunal de Contas do estado e o Ministério Público do estado fizeram essa plataforma para todos o estado então nós estamos fazendo como buscar naquilo inclusive vamos fiscalizar todo o governo este aqui foi um trabalho muito com o Ministério do Público a ideia é de trabalhar com inovação então este modelo já está em funcionamento com a utilização de recursos Alexandre a gente está precisando botar em votação tu está saindo? tem cor? tem a gente pronto então aí a gente aqui já está utilizando este modelo aqui a proposta é lançando isso publicamente para o desenvolvimento da melhor proposta então isso será lançado nós não estamos aqui contratando um desenvolvedor nós estamos a partir do Porto Digital lançando para que a gente consiga alcançar as empresas de conta nesta área buscando aquilo que é não existe nenhuma empresa sem tendenciar não, não não exatamente este processo aqui isso envolve este decreto que algumas entidades da administração pública podem contratar um ICT uma instituição de pesquisa ciência e tecnológica como Porto Digital para a realização de encomenda tecnológica aí o Porto Digital faz uma chamada pública fazendo um desenho daquilo que é o nosso problema lança no mercado abrindo a todas as possibilidades então qualquer pessoa vai poder concorrer e apresentar a melhor solução tecnológica a professora Marília está escrita bom dia a todos Marília Castro do IFPR mas representando a Sociedade da Progresso da Ciência eu queria só destacar aqui nós temos uma sala matemática que trabalha a agenda de educação e a educação ambiental então já foi desde o Conselho que lógico que a gente está aqui na área ambiental é uma área de prioridade então não tem como a gente questionar isso a prioridade de se investir na educação ambiental acho importante também esse cuidado é muito bom e acho que a gente pode estabelecer isso essa relatoria interna toda vez que a gente tiver um projeto que é apresentado pega eu acho que a Dini funcionou agora meio que indiretamente porque ele é de vista mas eu acho que a gente poderia depois pensar nisso de um relator interno de um conselheiro que faça essa apresentação que vai ter o proponente mas também um relator interno do conselho para fazer uma avaliação junto com esses pareceres externos acredito que todo mundo aqui esteja nesse sentido de querer avançar então é muito importante eu enxergo esse projeto como um indutor como a Inamara falou como as olimpíadas de matemática de português de astronomia que conseguiram movimentar mobilizar a comunidade escolar a partir desses projetos então a educação ambiental também acho que vai impulsionar bastante as atividades das escolas e eu acho que a gente tem como contornar porque como já foi explicado também a gente tem a possibilidade de utilizar esse recurso de outras formas acho que o resgate desse regulamento das câmaras temáticas a gente pode incluir também passar essa responsabilidade das câmaras temáticas de apresentarem pelo menos uma vez ao ano propostas de editais para a utilização do fundo então a gente voltar a ter uma regularidade nas propostas já que as câmaras já estão trabalhando com os temas prioritários que já foram definidos então acho que a gente cria um caminho nesse sentido desse aperfeiçoamento acho que a gente precisa pensar nisso também e achar os caminhos para a gente avançar sempre e também no que foi levantado aí na questão da CPRH da CEMAS quando a gente pensa em governança então todos os atores tem que estar com esforços para atingir os objetivos para a saúde das políticas então eu acho que isso já faz parte dessa dessa visão e a gente tem que buscar aí lógico os caminhos legais mas eu não vi até o momento nada que pudesse trazer do ponto de vista legal até porque entendi agora que como o Porto Digital é um centro de excelência que incuba empresas esse edital vai ser lançado dentro do Porto Digital e as empresas que já estão lá incubadas que tem expertise para desenvolver essa plataforma dentro do que a gente precisa vão concorrer essa edital então não estaria fugindo também desses trâmites legais e a gente ganharia tempo porque também o tempo urge e a gente precisa avançar então eu queria só deixar essas colocações para a gente pensar também nesse sentido de um esforço de avançar e lógico planeamento legal que não vai fazer nada então era isso e o ponto 25 eu gostaria nós vamos ver nós passamos aqui a Rafaela a conselheira tem mais alguma inscrição? bom dia Gisela do Instituto Chico Mendes e CMB então a primeira coisa que eu queria colocar que eu acho que a gente já está chovendo no molhado na última reunião ela mais já apresentou o presidente já complementou já houve o questionamento pelo pelo conselheiro Ademir então ele não se sentiu esclarecido o suficiente na reunião pediu vista do processo já voltamos aqui com o parecer dele depois de visto o processo Inamara já reapresentou de forma um pouco mais resumida ele já apresentou as colocações os questionamentos dele no que foi seguido por Alexandre e assim eu acho que neste momento estão todos devidamente esclarecidos que a palavra já voltou para lá para se falar a mesma coisa a palavra já voltou para cá para se falar a mesma coisa eu acho que não tem porque a gente está mais patinando nessa história e a título de esclarecimento eu quero dizer que o procedimento de manifestação de interesse é uma forma de consulta pública assim como de organização já utilizado pelo Instituto Chico Mendes então quando se fala que o projeto engloba um procedimento de manifestação de interesse é uma forma de consulta pública é um edital que será lançado então está previsto na legislação está tudo dentro da legalidade de contratação por consulta pública muito obrigada conselheira eu queria só pedir a compreensão de vocês e colocar o seguinte nós estamos recebendo aqui o representante da família do nosso conselho sobrinho e a gente só queria ao final aqui dessa nossa conversa apresentar os informes sobre a premiação dos prêmios das conselhas superiores então se a gente acho que seguindo o entendimento da conselheira se a gente a puder ir enxugando para passar para a pauta seguinte mas eu também gostaria de registrar e agradecer a presença do nosso conselheiro que vem na condição de convidado especial mas é muito importante tê-lo conosco deputado Antônio Moraes obrigada pela presença e pode se aproximar porque aqui mais perto a gente vai certamente a gente gostaria de ter uma foto aqui para o momento da votação vou passar aqui para a Rafaela Bom dia a todos eu entendo e compreendo o zelo pela pela utilização do recurso do fundo estadual no entanto acho que é muito claro o papel das SEMAS e o papel da CPRH institucionalmente falando eu acho que isso é questionável inclusive é constitucional o papel deles então eu fico muito tranquila com todo o processo inclusive como gestora pública e a gente tem os órgãos de controle o próprio tribunal de contas a gente como ordenador de expensão não tem período para responder a nenhum processo então eu acho que a gente está com muita tranquilidade discutir essa pauta aqui muita transparência desde o início pela SEMAS e pela CPRH eu lhe faço o parabéns o desafio de tirar do papel na administração pública e eu estou nessa área de administração pública há 12 anos então de fato é um desafio e fico muito tranquila com a transparência do processo com os erros do processo então de fato vocês estão de parabéns e aí eu acho que a gente e aí como o vice-presidente do conselho eu acho que em seguida depois eu falo do conselheiro Marcílio a gente pode ir para a votação Marcílio por favor Marcílio do dois pontos eu já comprei e convergiu certo primeiro a importância do tema e segundo o uso do recurso do tema acho que eu preciso voltar a discutir aqui é o uso do recurso do tema até o deparado eu queria fazer uma vontade apenas com relação ao parecer do colégio esses dois softwares livres ele pode ajudar em minimizar custos e ele também já deixa a própria equipe do centro informática federal à disposição para contribuir e se já podem aproveitar alguma avaliação em relação ao custo do aplicativo com base nisso nós desenhamos o projeto com o porto digital nós fizemos consultas a quem desenvolve etc nós ouvimos o centro de informática da federal e a escolha pela plataforma ou por este desenho vai ser em um momento posterior o que acontece nós precisamos ter os técnicos trabalhando sobre a nossa proposta para que esta solução digital a mais adequada seja desenhada a gente não consegue desenhar a solução que nós somos da política ambiental nós temos um problema a ser resolvido o que a gente a nossa formatação é nós temos um problema para ser resolvido nós queremos com o apoio do porto digital lançar este problema nos fazer compreendidos para que a melhor solução digital apareça então é este o desenho porque esse tipo de trabalho que o porto digital inclusive está fazendo com o ministério público e o tribunal de contas envolve inovação aberta eu não posso de pronto apontar qual é a solução digital a melhor porque pode amanhã aparece outro mais outro mais outro então aquilo que a gente dimensionou foi para ter um trabalho robusto lançamos e escolhemos dentro das melhores possibilidades e isso nós temos a ideia é fazer este desenho com quem mais intenso desta área de tecnologia está certo? eu queria pediria que você não não então assim isso está aberto para qualquer instituição que venha a desenvolver seja esta plataforma a plataforma aberta o software ali enfim nós queremos é que isso seja replicado e que possa fortalecer esse trabalho está certo? então essa é uma fase posterior à aprovação do projeto feitas feitos os esclarecimentos podemos colocar em votação então eu gostaria de para colocar em votação pedir que aqueles que são a favor da aprovação da liberação para a plataforma digital por favor levam o braço pode baixar por contraste visual por favor quem é contra o projeto dois votos conta alguma abstenção acho que não precisa fazer a contagem acho que temos então a aprovação por este pleno do projeto da plataforma digital e agradeço a todos os senhores nós passaremos agora para a apresentação daquele que é o nosso daquele que é o nosso projeto da eu gostaria de chamar aqui para frente o representante do senhor Terêncio que representa aqui a família do senhor Vasconcelos Sobrinho eu convido a frente do prêmio por favor se atende esse Franci ela é a coordenadora pela CBRH para que a gente possa fazer a apresentação aqui do prêmio Vasconcelos Sobrinho eu vou colocar essa deputada ok eu vou passar a palavra para a Franci faz aqui uma pequena introdução e depois eu apresente os detalhes deste deste prêmio na verdade a elaboração foi lá e ela fez uma solicitação para que eu apresentasse aqui os critérios mas ela que é a coordenadora deste prêmio bom dia e aí a relação fica cheia de alegria quando a gente trata dessa temática que é o prêmio porque tem todo um histórico e tem toda uma história quantas pessoas a gente já ouviu falar e a gente já foi em busca dessas histórias que são contadas quando a gente lança o prêmio Vasconcelos Sobrinho e quando as pessoas se candidatam para serem homenageadas sejam como pessoas físicas sejam como pessoas jurídicas e aí quantas histórias bonitas chegam para a gente tomar conhecimento por meio de um regulamento então assim o prêmio ele foi criado em 1990 estamos completando 30 anos com o doutor Terence e encontrar o doutor Terence Vasconcelos o doutor Terence aqui conosco também é muito que tem muita alegria e aí assim a gente vai lançar hoje as inscrições só começam na segunda-feira dia de exerência é para a gente anunciar que a gente está abrindo que a gente está recebendo esses trabalhos e que a gente quer reconhecer o governo do estado através da SEMAS através da CPH faz esse reconhecimento a pessoas físicas e a pessoas jurídicas que tem esse trabalho que não é fácil a gente sabe que não é fácil e que nem sempre tem estímulo para se continuar a fazer meio ambiente nesses tempos tão difíceis sobre tudo mas a gente sabe que a gente está em esses 30 anos pelo menos 20 e alguns eu estou nesse contexto do prêmio Vasconcelos e sobrinho e é sempre assim motivo de alegria não só para mim mas para toda a minha equipe Flávia trabalhou um tempo conosco hoje está nascendo mas trabalhou um tempo conosco e é um momento em que a gente vai recebendo as inscrições e vai conhecendo os trabalhos e a gente vê o quanto as pessoas acreditam naqueles que fazem enquanto as pessoas estão ainda perseguindo estão indo em busca e são resultados que a gente vê na prática do dia de hoje e aí é mais uma vez mais uma edição do prêmio Vasconcelos e sobrinho a gente agradece imensamente a presença do senhor do Terêncio é uma alegria tê-lo conosco e aí basta para ir na mala fazer a apresentação doutor eu estava pedindo para eu ler o currículo aqui sem óculos mas quem foi e quem é Vasconcelos e sobrinho quem é esse homem que escreve nos ajudou praticamente iniciou a falar sobre meu ambiente aqui em Pernambuco então o filho de José Francisco Corrêa de Vasconcelos e Rita Quinto de Vasconcelos João Vasconcelos sobrinho nasceu em Moreno Pernambuco em 28 de abril de 1908 e formou-se engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura de São Pento hoje incorporada a nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco dentre as tantas contribuições de Vasconcelos nas causas ambientais através de trabalhos de pesquisa de gestão e literatura específica nós listamos suas atuações como o fundador e ex-diretor do Jardim votando de Dois Irmãos que hoje é o Parque Estadual Dois Irmãos onde nós estamos o nosso pé e ele também foi professor titular das disciplinas de ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco fundador e supervisor da Estação Ecológica de Tapacurá diretor de Serviço Florestal do Ministério da Agricultura que foi posteriormente denominado Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal da IBGE foi membro da Delegação Brasileira para a Conferência das Nações Unidas sobre Desidentificação isso em 1967 vamos repetir a gente trazer essa história do Vasco Conselho Sobrinho não importa mas ajuda a continuar a luta então o Vasco Conselho Sobrinho escreveu e publicou mais de 30 livros e entre eles estudos e observações sobre as matas de Pernambuco em 1937 e o problema florestal do Nordeste em 1940 as regiões naturais de Pernambuco o meio e a civilização em 1949 regiões naturais do Nordeste em 1971 e o Catecismo da Ecologia em 1982 quanta coisa que legado né o Vasco Conselho então uma salva de palmas para o Vasco Conselho Sobrinho e agora eu quero falar umas palavrinhas do Dr. Dijal para nós é uma honra muito grande recebê-la aqui acho que esse 30 anos do Pernambuco associado sozinho né que vai fazendo uma festa bonita querendo sua presença também desde já né e quer que o convite para comparecer eu só queria pedir licença a vocês nós estamos com a imprensa aí em cima acho que vocês tiveram conhecimento eu relatei aqui na última reunião sobre o acidente do óleo lá na René e que o acidente estava controlado e não chegou a contaminar do óleo do óleo que vai para o mar o tempo todo uma apresentação que inclusive após aqui eu gostaria de apresentar para vocês nós vamos apresentar agora para a imprensa porque depois disso começaram a surgir vídeos que vocês devem ter recebido muitos vídeos com mancha de óleo nas praias na piste e começaram as pessoas a dizer que teria sido da refinaria tá certo e nós hoje temos conhecimento que esse óleo já chegou em cinco estados de Nordeste né chegou a praia de Pipa em Natal já chegou em Dom Pessoa já chegou aqui em Pernambuco em diversas praias em Alagoas inclusive lá próximo a Maceió e isso é a prova cabal de que não foi o vazamento da recinaria que chegou hoje a Marinha juntamente com o ICM e estamos fazendo o CPRH aqui em Pernambuco o SEMAS é a Universidade Federal de Pernambuco que nós estamos tentando estudar com as universidades as correntes marinhas né pra se tentar calcular mais ou menos onde teria sido feita a limpeza dessas circulações de navio e que derramou essa quantidade de óleo pra que através de fotos de satélite a gente possa tentar é muito difícil detectar todos os navios que o navio é esse enfim pra fazer isso nós temos já em contato com o Ministério do Bem Ambiente já está envolvido já que chegou toda a porta quase na ordem de grãs muitos animais maridos foram encontrados como o polo estatal enfim essas consequências de óleo e também nós já definimos a multa da reserva por conta do vazamento do óleo que chega em torno de 700 mil reais e aí eu queria depois que você tivesse uma paciência interessante que vocês na verdade podem passar pra isso eu que o 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 as pessoas pegam notícias passadas e colocam como se fosse fosse atuais e a gente fica sempre lesão da imprensa olha não é assim nós ficamos controlados e a gente está fazendo todo o estudo com fotografia com análise de laboratórios análise das águas com o estudo de toda a fauna da flora enfim todo o trabalho se vocês tivessem é é é uma pacienciazinha eu iria lá está aí o secretário está aí o técnico acontece a imprensa esse comunicado e depois eu gostaria de ter a oportunidade de apresentar aqui pra vocês certo de licença mas eu vou ali e vou nós tivemos um probleminha técnico ali na apresentação e tivemos uma dificuldade que estava foi enviada por e-mail e o pessoal não tinha conseguido baixar mas a gente se a turma já resolveu e quando a turma da tecnologia resolve eu queria dar o informe aqui tem três carros que o pessoal está pedindo ali fora que possam ser retirados do local que eu acho que está prendendo alguém a placa OY60 900.008 um outro carro um pario a placa KJA 3774 e o carro de placa PDQ 2298 pronto chegou aqui a nossa apresentação bom só eu mesma França é é é algo eu acho que vai ser sempre notado por vocês eu acho que a gente tem trabalhado muito em comum acordo e buscando uma parceria cada vez maior entre SEMAS e CPRH a gente entende qual é o papel de cada instituição mas a gente acha que é preciso agir enquanto sistema então aquilo que são as ações das SEMAS a gente entende que deve ser apoiadas e caminhar no mesmo sentido do trabalho da CPRH e a CPRH também apoiando e caminhando já que nós fazemos parte do mesmo sistema de meio ambiente do estado então a ideia também do nosso prêmio Vasconcelo Sobrinho é também reforçar cada vez mais o fortalecimento do sistema o entendimento de que a gente junto a gente trabalha mais e a gente trabalha melhor então a coordenação deste prêmio está sob a responsabilidade da nossa Franci mas ela me pediu para que eu pudesse apresentar aqui aqui algumas informações sobre o prêmio que foi criado em 90 ela já já colocou que é uma iniciativa da CPRH que desde 2011 é apoiada pela Secretaria de Meio Ambiente de Sustentabilidade e que visa reconhecer divulgar e incentivar boas práticas sociais e ambientais no estado de Pernambuco que atuem no sentido do desenvolvimento sustentável e da preservação e do equilíbrio ecológico em nosso estado então aqui algumas informações sobre Vasconcelo Sobrinho ele que tem um grande papel e um grande trabalho trabalho reconhecido historicamente por tudo que foi um dos grandes ecólogos deste país pernambucano nascido em Moreno fundador e ex-diretor deste Jardim Botânico então para nós é uma honra receber aqui um familiar do senhor Vasconcelo Sobrinho então nós agradecemos bastante senhor Terêncio pela representação nós entendemos que este aqui esta é uma personalidade que nos inspira que traz um legado que os pernambucanos precisam preservar e levar adiante esta trigésima edição nós entendemos que será uma oportunidade de reforçar não apenas o nome mas aquilo que é a inspiração deste trabalho as inscrições vão acontecer entre 16 de setembro a 21 de outubro exclusivamente pelo portal CPRH e SEMAS através de formulário digital e poderão ser inscritos projetos e iniciativas de pessoas físicas e jurídicas a novidade é que este ano nós teremos a premiação para os melhores projetos e iniciativas em cada categoria num valor de 3 mil reais parece ser um valor pequeno simbólico mas certamente isso faz a diferença para uma instituição para uma entidade para uma organização da sociedade civil que atua na defesa ambiental nós entendemos que este trabalho precisa ser reconhecido enquanto tal e aqui a diminuição de 12 para 7 categorias mantendo todos os campos de atuação a gente acha que é preciso valorizar dar uma dimensão maior ter essa premiação em espécie a gente acha que é uma forma de fazer que as pessoas busquem inclusive a participação também e a gente trabalhou na perspectiva de fortalecer este prêmio em sua 30ª edição as categorias que serão que irão concorrer para esta premiação em bem-estar animal seja para animal silvestre ou animal doméstico inovação tecnológica pesquisa ambiental projeto e prática ambiental destaque municipal destaque da imprensa personalidade do meio ambiente só serão aceitas inscrições exclusivamente de terceiros para a categoria 7 que é de personalidade de meio ambiente então assim as demais todas as instituições podem se inscrever o pessoal que é aí de universidade que é de instituição apresente aquilo que é o trabalho que vem sendo desenvolvido apenas a personalidade é que essa merece ser uma indicação afinal de contas a pessoa que é as outras conseguem enxergar o seu trabalho e o seu e o seu marquilo então essa é a única inscrição que será uma indicação de uma outra instituição ou pessoa física as informações básicas para inscrição o projeto deve ser enviado com as seguintes informações apresentação justificativa objetivos descrição das ações desenvolvidas os resultados alcançados e o currículo ambiental serão assentos links contendo vídeos fotos materiais auxiliares de leitura materiais e jornais que comprovem aquela atuação com aquela prática o desenvolvimento daquele projeto mas todo o material deve ser enviado de forma digital não serão aceitos materiais em físicos todo o material precisará ser em em meios digitais a comissão julgadora será proposta por dois profissionais da CPH sendo um deles responsável pela coordenação dos trabalhos referentes ao concurso que é a nossa França um profissional da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade um profissional da Secretaria de Educação e um profissional da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco então serão selecionados os três melhores projetos ou iniciativas de cada categoria que receberão troféus certificados de premiação os melhores projetos de cada categoria receberão um incentivo de três mil reais otorgados pela Agência Estadual de Meio Ambiente e a cerimônia de premiação acontecerá no mês de dezembro em data e local que serão divulgados posteriormente mas o nosso edital já começa a valer a partir do próximo dia 16 para inscrição dessas iniciativas dos projetos daqueles que participarão e concorrerão pronto então posto aqui as informações nós gostaríamos de contar com o apoio dos senhores e senhoras conselheiros para nos ajudar na divulgação do prêmio aquilo que a professora Marília junto a universidade junto a academia todos que aqui estão que conhecem que atuam na área ambiental aberto às diversas instituições nós queremos nesta trigésima edição do prêmio Vasconcelos Sofrinho realizar uma bonita cerimônia com a participação maior possível e uma participação qualificada para isso a gente gostaria de contar com o apoio dos senhores e senhores são essas as informações agradecendo o seu Terêncio seu Terêncio vai querer ter uma palavrinha já pode falar claro então eu queria passar aqui a palavra para o nosso conselheiro e a gente vai seguindo para os encaminhamentos finais e espaço dos conselheiros para aquilo que houver de necessidade Alexandre Moura da associação Pernambuco de Cambiamento de Todos e Metropolitores integrantes do Fórum de Entidades Ambientalistas do Estado de Pernambuco nos honra muito a presença do amigo Terêncio Vasconcelos aqui nesse momento valorizando uma premiação que ela também tem que ser a cada dia zelada para que não haja distorções e encaminhamentos como a gente tem visto recentemente premiações afora sem as devidas qualificações para isso e acredito que aqui o conselho permanecerá atento a esse encaminhamento queria registrar também que além desse vasto currículo do professor Vasconcelos Sobrinho ele foi inspirador do movimento ambientalista do Estado de Pernambuco a associação da qual ele também faz parte então a SPAM foi uma inspiração motivada pela sua criação pelo trabalho e pela forma de lidar com os alunos do Vasconcelos Sobrinho aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco instigou também uma das primeiras lutas ambientais aqui do Estado de Pernambuco que foi a questão do engenho choro aqui tem um representante da Assembleia Legislativa que nos faz lembrar de uma CPI ambiental criada para a averiguação daqueles fatos ocorridos há tantos anos falar que também Vasconcelos Sobrinho trouxe a questão do combate à desertificação às provocações quanto ao processo de desertificação e hoje passar todos esses anos se desdobrar em políticas internacionais como ele foi o representante do Brasil nas conferências internacionais do meio ambiente queria registrar que a PIM trouxe aqui para o governo do Estado há um certo tempo a recomendação de sugestão que foi acatada de transformação da denominação do Centro de Educação Ambiental aqui do Parque dos Irmãos em Parque em Centro de Educação Ambiental Vasconcelos Sobrinho esse aqui a nossa frente que tem custo inclusive do nosso professor e queria que diante dessas alterações ou previstas alterações de reformas aqui que se estivesse sempre atento não se perder esse histórico tem vários pontos aqui dentro desse Parque dos Irmãos que tem significados históricos um deles é esse centro para nós quanto agora a questão da premiação também foi uma recomendação nossa também acatada que nos honra muito a categoria bem-estar animal mas queria também trazer a nossa preocupação da forma de divulgação que aqui está nos colocado com o ouvido para fazer a divulgação mas a forma também de inscrições existe um formato de inscrição que me parece muito apropriado para quem está organizado ou no ambiente acadêmico por exemplo eu não estou dizendo que não seja aquilo estou dizendo que é objetivo justificativo uma série de coisas que são colocadas no formato que alguns movimentos dos quais eu participo de bem-estar animal estão longe de fazerem isso e há uma necessidade Inamara para a gente fazer o que se denomina busca ativa eu acho que tem que criar uma comissão para se buscar essas instituições esses trabalhos que estão aí isolados perdidos e merecedores de reconhecimento lamentavelmente na nossa não é houve não uma uma premiação a uma instituição não estou falando do papel da instituição do prêmio anterior da categoria bem-estar animal que não era uma instituição do bem-estar animal concebida por nós aqui hoje nesse momento tem pessoas lidando com animais abandonados em piores estados que vocês possam imaginar estão aí invisíveis animais com esporo tricose uma doença e ataque infelina a leishmaniose o recolhimento em animais atropelados animais que precisam de cuidados e essas pessoas existem e trabalham afim sem recurso e essas é que eu desejo que o momento seja um recurso nesse prêmio então eu queria trazer esses pontos e agradecer mais uma vez a honrosa presença do Terence obrigado muito obrigada Alexandre informando aqui algumas considerações que foram colocadas toda a questão do objetivo do peso da especial isso estará disponível na internet houve um cuidado de montar este projeto eu apenas apresentei aqui o que era um resumo Alexandre mas isso consta e a nossa equipe de comunicação está lançando uma campanha para a divulgação então em primeira nós trouxemos para o Conselho e isso passará por um processo de divulgação e de publicização desta premiação para que a gente consiga chegar a este trabalho inclusive do ponto de vista de contato com instituições etc para que a gente consiga atender e chegar a 30ª edição com aquilo que é o brilhantismo necessário para fazer fluir este legado a inspiração e a valorização daqueles que atuam na área de meio ambiente no estado de Pernambuco então acho que as questões que você coloca na verdade elas coadunam com aquilo que é a preocupação da gestão do estado eu pedi para a equipe confirmar lá com Djalma ainda demora um pouco mais eu então sugeriria que a gente encerrasse aqui a nossa reunião porque lá a apresentação para a imprensa ainda é um tanto mais demorada e aí as informações elas seriam divulgadas para os conselheiros já que houve o pedido de Djalma de feita a conversa com os jornalistas virem para cá mas a informação da nossa gerente de comunicação é que lá ainda demora bastante e a gente propõe encerrar por aqui os nossos trabalhos para que a gente chegue até a próxima reunião o Fernando eu acho importantíssimo sua homenagem ao professor Faixão José Sombri que eu não tenho como ela tinha eu vou te dar com isso mas a história dela é enriquecedora e animadora para todos os novos eu só ganho deixar registrado aqui que há um equipamento na CBRH em homenagem a Faixão José Sombri a biblioteca CBRH se chama Faixão José Sombri e ela hoje está e sabe o fato os livros da biblioteca são no container então a homenagem que a gente estava assinando ao príncipe Faixão José Sombri que é a biblioteca CBRH e cabe a gente rescatar esse equipamento que é um equipamento é uma biblioteca que quem trabalha na área ambiental de uma maneira ou outra já esteve lá na biblioteca ela conheceu todos os livros todo acerto que é TI lá dentro então nesse momento que está se falando tanto do professor a gente rescata essa questão da biblioteca CBRH e você como representante do governo coloca para você essa questão é uma preocupação nossa a casa já havia praticamente alugado um imóvel para colocar em funcionamento a biblioteca infelizmente o proprietário do imóvel depois recusou o aluguel e nós já estamos em busca de um outro imóvel essa preocupação nós também compartilhamos também entendemos a necessidade de ter isso em funcionamento nós agradecemos o investimento mas estamos atentos e preocupados para que a gente tenha a nossa biblioteca em funcionamento você quer ter o meu microfone então nós agradecemos a presença de todos eu parabenizo este conselho por a gente poder caminhar e finalmente depois de tantos anos ter a possibilidade de utilização dos recursos do ponto estadual do meio ambiente uma política pública relevante para o nosso estado agradeço muitíssimo a todos e todas pela presença agradeço muito obrigado Obrigado. Obrigado.